Chegamos agora na Relogioaria Omega. Tradição e qualidade em joias e relógios é aqui, né, seu Vanderlei? Aqui na Omega. Separamos algumas peças, dá uma olhada nesses relógios. Olha cada peça original linda. Preço imbatível, né? Melhor preço da praça. Você encontra aqui na Relogioaria Omega. E pra você que procura uma linda aliança, um lindo anel, dá uma olhada nos anéis, meias alianças. Olha essa, gente. Não, vou colocar pra vocês verem como fica delicada e linda na mão. Aqui na Relogioaria Omega tem também esse anel solitário. Joias de excelente qualidade, né, seu Vanderlei? Muito boa. Ouro 18, 750. É o melhor em qualidade. É aqui. A loja tá sempre cheia e tá faltando você. Vem arrumar o seu relógio, a sua joia aqui também, né? Isso. Joias, relógios. Fazemos gravações também. Colocamos pilhas em relógio. Qual que é o endereço da Omega? Na General Glicério, 2776. O telefone tá no seu vídeo. Venha pra Relogioaria Omega.